STJ entende que a pandemia do novo coronavírus não justifica a progressão antecipada para presos do semiaberto em Florianópolis. O pedido da Defensoria Pública de Santa Catarina pretendia favorecer todos os presos que atingiram o prazo de progressão do regime semiaberto para o aberto nos próximos seis meses. No início da pandemia, a Defensoria entrou com habeas corpus, mas o pedido foi negado tanto em primeira como em segunda instâncias. Ao STJ, a Defensoria afirmou que é inadmissível manter nas prisões pessoas em vias de progredir para o regime aberto por causa da falta de espaço e os riscos de contágio pelo novo coronavírus. A Defensoria alegou ainda que a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça justificaria antecipar a progressão do regime. Mas para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus no STJ, o pedido foi feito de forma genérica, sem especificar ou detalhar a situação de cada preso, o que inviabiliza a concessão antecipada do benefício. De acordo com o ministro, a recomendação do CNJ não autoriza, no caso, a concessão do habeas corpus para progressão do regime. Apenas aconselha a concessão de saída antecipada do regime semiaberto para casos específicos, entre eles mulheres gestantes e presos do grupo de risco da Covid-19.